Pra vocês, o que é ser rico? O cara que tem uma Ferrari e tem uma mansão é rico? Me responde aí. A maioria das pessoas vão falar que sim, eu tô falando de riqueza financeira no caso, mas não necessariamente essa pessoa é rica, porque se ela tiver com essa mansão parcelada em 30 anos, a Ferrari parcelada, e ela precisa continuar trabalhando, e as coisas precisam continuar dando certo pra ela manter esse padrão de vida, porque se der errado e tá tudo financiado, ela tá é ferrada, na minha opinião essa pessoa não é rica. Riqueza tá ligada à liberdade. Então, às vezes, uma pessoa que não tem nada disso, mas se quiser acordar amanhã e pensar o seguinte, não quero mais trabalhar pelo resto da minha vida, e ela consegue, a partir dos investimentos dela, manter o seu padrão de vida, essa pessoa sim é rica de verdade.